E pra cantar comigo, Vitor Fernandes Faz barulho Recife Isso é pegada de maquia É o VF apaixonado e João Gomes Choveu hoje aqui Eu lembrei de você No meu quarto agarrado Abraçado comigo O edredor se pudesse até falar Ia falar que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Eu não consigo esconder Que você me mudou Por completo E me fez E viver E viver Foi você Quem me mudou Foi você E foi você Quem me mudou Foi você Com seu amor O seu amor me transformou Mãozinha em cima Pro lado Pro outro Balança Vai, vai, vai Choveu Choveu Se pudesse Se pudesse Se pudesse até Falar Que você Que você Que você faz falta aqui Você faz falta aqui Eu não consigo esconder Que você me mudou Por completo Por completo E me fez Foi você Foi você Foi você Com seu amor O seu amor me transformou O seu amor me transformou O seu amor me transformou Para você Para você Para você Eu não consigo esconder